Olá pessoal, venho desejar a vocês um feliz Natal e um próspero ano novo, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham um Natal e um ano novo repleto de felicidades, paz, alegria, amor, de renascimento, porque Natal é renascimento, é dia de Jesus Cristo, que Ele esteja com todos vocês, nos seus lares, contemplando uma boa festa, que vocês tenham um feliz ano novo, um 2022 cheio de saúde, de alegrias e de muita prosperidade, e que vocês nunca esqueçam, Natal é amor. Confirmadíssimo!